Para um timbre mais pop Preciso colocar mais lábio Para fora na embocadura Gente, se você ainda não escutou isso aqui Eu não somente escutei Quanto eu mesmo Quando eu comecei a tocar Acabei tirando uma conclusão semelhante Por ter visto numa revista No passado chamada Infoque Gospel Infoque Gospel, algo assim Onde tinha uma imagem do Zeca Nuto Nessa revista Essa imagem estava de baixo E eu percebi que na embocadura dele O lábio era mais para fora Só que o que eu não levei em consideração nisso O Zeca Nuto tem um lábio mais carnudo E com isso é natural Que a embocadura dele tenha mais lábio para fora Mas há também questões relacionadas A colocar o lábio para fora na embocadura Mais para fora E há saxofonistas que colocam também Só que a gente precisa entender como funciona isso Para usar a nosso favor Então isso aqui é um mito Essa questão de para ter um timbre mais pop Você precisa ter um lábio mais para fora na embocadura Isso é mito Eu vou provar agora E algo que está relacionado A saúde até É a observação que eu vou fazer agora O lábio é um elemento muito importante na embocadura E é necessário Sempre ter cuidado Em ter uma embocadura natural Para não lesionar os músculos da face E com isso Adquirir lesões permanentes Gente A gente precisa entender O que A gente pode usar a nosso favor Mas sempre tendo cuidado De manter a saúde com isso Quando você posiciona a sua embocadura De qualquer forma Você corre o risco De estar fazendo com que A longo prazo Você venha a ter alguma lesão Se você posiciona a sua embocadura De uma maneira que ela fica O tempo inteiro recebendo Uma carga maior Do que ela pode suportar Certo? Uma tensão maior Você pode lesionar Algum músculo da sua face Do seu rosto Então qual é o ideal? O ideal é você ter uma embocadura O mais natural possível Elisa, o que seria Uma embocadura mais natural? Seria você ter uma embocadura O mais próximo possível Dessa postura natural Aqui de quando você está falando Ou de quando você está parado Ok? Então por exemplo Como é que você deve fazer a embocadura? A sua embocadura Ela precisa ser de uma forma Que você simplesmente Coloque a boquinha na boca Você emboque o instrumento Porém não tenha Com isso muitas alterações Na estrutura do seu rosto Tá? Então perceba como é que Eu vou embocar agora o meu instrumento Eu vou Abrir a boca E eu vou levantar o lábio Um pouco só Tá aqui Eu vou fazer só isso Um pequeno bico Mas muito pequeno Na parte de baixo Para cima Bem pequeno Só para que quando o instrumento Vier Quando a boquinha vier Certo? Na minha boca Essa quantidade de lábio Que está para cima A boquinha Ela vai Empurrar para baixo E automaticamente Essa quantidade de lábio Que subiu Vai ficar Em cima dos dentes Só isso suficiente Para que a embocadura Se torne natural Olha só Perceba que não tem Grandes diferenças Relacionadas A estrutura do meu rosto De quando estou falando com você E tocando Isso faz com que a minha embocadura Ela seja natural para mim Não é nada que eu estou Me esforçando muito Para fazer Tem pessoas que Sem esse entendimento Faz isso aqui Quando vão tocar Coloca um meio metro De lábio para fora Ou muito lábio para dentro E tudo isso é ente natural Você precisa ficar fazendo Uma força a mais Para manter isso Para manter o lábio para fora Você precisa estar Fazendo força Nos músculos Para dentro A mesma coisa Então o mais natural É essa posição Que você fica Justamente quando está parado Ok Então essa É uma embocadura ideal Para que você não tenha Nenhum tipo de lesão Então dentro disso Essa questão aqui Para ter um time mais pobre Você precisa Colocar lábio mais para fora Isso aqui pode ser Até algo que pode gerar Problemas de saúde E eu tenho certeza Que a última coisa Que você quer É justamente Adquirir algum tipo De problema de saúde Que tenha origem Em um estudo mal feito Em uma técnica Que realmente não foi Tratada com cuidado Ao tocar o saxofone Então é isso Essa é a nossa aula Se gostou Não esquece De deixar o like Pegue esse vídeo Compartilha ele Com alguém que você acredita Que precisa ver Essa aula com urgência E algo muito Muito importante Aqui nos comentários Me diz o que você achou Dessa aula Ou mesmo Deixe sugestões De outros temas Que você gostaria Que eu tratasse aqui no canal Grande abraço E até a próxima